E aí pessoal que nos acompanha, casal notícia no ar, eu quero agradecer demais pelo carinho de todos vocês E aqui gente, vamos falar de quem? Do Chico Museu, né gente? Onde ele tá aí com a empreitada, né gente? De convencer o seu patônio, gente Convencer o seu patônio de que gente? De construir essa casa, né? E ele tá tendo um trabalho aí de monge, né? Onde o Chico tá tendo muita paciência pra ganhar a confiança aí do seu patônio, gente, né? E ele fez aí o último vídeo, né? Aí com toda estratégia, levando shampoo, contando algumas histórias sobre o seu patônio, né? E desta feita, né? Ele conseguiu aí até lavar os cabelos do seu patônio, gente E no comecinho da entrevista, gente, o que me chamou a atenção, de fato, foi uma situação aí da vontade do Chico querer construir a casa, né? E as pessoas aí, ele fala também de muitos compartilhamentos Indiretamente, eu percebi que ele também, num outro vídeo, ele falou dos rezeristas, né? Todo mundo torcendo aí, virou um alvo principal Aonde até que foi o Casal Notícia, gente, que colocou esse primeiro caso aí, né? É... Com as características Falando da casa, gente Falando da casa, foi o Casal Notícia Que acendeu essa ideia de primeiro vídeo, né? Onde muitos canais, né? Pegou o engajamento e colocando aí, né? Falando, fazendo resenha sobre a casa E se vocês perceberem, gente Se vocês perceberem Hoje, no comecinho desse vídeo aí O Chico vem trazendo relatos, né? Sobre a vontade dele fazer a casa A palavra do Chico O Chico tem muita vontade De fazer aí Essa casa por seu patrônio Mas o seu patrônio, né? Com problemas psicológicos Acredito eu que seja isso, né? Ele tá tendo uma certa resistência, né? É monte Tem muitos comentários aí Tentando convencer o Chico Museu Fazer a casa de seu patrônio É isso mesmo Fazer a casa de seu patrônio Os inscritos do canal Chico Museu Cultural, né? Mandando mensagem pro Chico Faça sem ele querer mesmo Faça sem ele querer mesmo Tentando convencer o Chico, né? E o Chico Museu Muito responsável Aí, sempre Querendo muito fazer a casa Mas a gente tem que ter Uma certa responsabilidade Porque de repente A gente Aí o Chico vai E constrói a casa E se ele não for, né gente? Então Tem que ter toda uma responsabilidade E aí o Chico fala Dos irmãos, né? É Que a vontade dele É grande mesmo De fazer Aí a casa Por seu patrônio Né? Com todo respeito aí Sem querer Deixar o seu patrônio Que o momento É de ganhar Confiança do seu patrônio E Né? E se porventura Ele até vai falar Com os irmãos Pra ver Se ele constrói Essa casa, né? Acredito eu, gente Que essa casa Vai ser construída Assim Porque o Chico Tá indo muito bem Aí Né? Nessa questão Da confiança Ganhando confiança Paciência de monge Então O casal notícia Parabeniza o Chico Pelo esse belo trabalho Ele ser monge mesmo Né? Virar um monge Tentando convencer Aí devagarzinho Eu tenho certeza Que vai conseguir Convencer O seu patrônio Aí A sua casa Juntos somos Mais forte Música